Música Olá, bom dia! O programa de sábado é especial, em homenagem aos 54 anos da TV Difusora. Nesta edição, conheci personagens que fizeram e fazem a história da emissora mais antiga do Maranhão. A jornalista Cristiane Moraes, atual diretor de jornalismo, é minha convidada especial para comandar o programa aqui, ao meu lado, neste sábado. Cris, muito obrigado, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia! Neste primeiro bloco, nós recebemos o presidente da cada mesmas letras, Mírito Buzá. Pessoal, muito obrigado, bem-vindo. E o jornalista Kim Lopes, né? O jornalista Kim Lopes. Kim, prazer te receber aqui. Muito obrigado. Tudo bem, Cris? Vamos ter uma tarde. Com vontade, vamos sentar. Cris. Sr. Buzá, muito obrigado pela sua presença no resenha. Kim Lopes, obrigado também. Buzá, o senhor escreveu um artigo em que fala da inauguração da Difusora nos anos 60, basicamente 63. Como é que é esse ambiente no Maranhão na inauguração da Difusora? Bom, em termos de rádio, só existia rádio, né? E então a presença de que o Maranhão passaria a ter a televisão, isso foi uma coisa extraordinariamente auspiciosa, porque era a primeira estação que ia ser, que iria ao ar aqui, né? E então a expectativa foi muito forte nisso aqui. Havia uma vibração muito grande, uma alegria muito grande, mas ao mesmo tempo até um certo ceticismo, né? Tinha uma classe da população que até não acreditava de que já naquela altura dos acontecimentos, né? Nos anos 60, que o Maranhão pudesse estrear, ter uma emissora de televisão. Por isso é que quando a televisão vai ao ar, poucas pessoas na cidade tinham o aparelho de televisão, né? Só a partir do instante que ela, quando ela entra no ar, é que realmente aí se desencadeia um processo. O senhor tem ideia de quantos aparelhos existiam na cidade naquela época? Dá para misturar isso? Eu até tinha isso, se não me engano, na minha reportagem, no meu trabalho da revista, que foi feita pela revista Legenda, essa matéria. Se não me engano, eu dou até essa informação, mas no momento eu não me lembro. Eu sei que eram bem poucos, tanto que quando ela vai ao ar, havia um frisson muito grande na cidade. De quem tinha televisão, quem tinha o aparelho de televisão, né? Os vizinhos todos ficavam nas janelas, porque não cabia exatamente nas casas tanto sucesso. É, foi um processo também elitizado, assim como no início da televisão, né? Quando poucas famílias adquiriam os primeiros televisores no Brasil. Então, foi uma enchente quentinha, realmente teve que receber, como se fosse uma idade, daí por diante visitar, dizer, olha eu vou assistir na tua casa, a televisão que chegou e tal, 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 etc. Mas foi na praça, né? Então, foi esse o clima que gerou na cidade, né? A chegada da televisão, né? Com essa expectativa muito grande e a partir daí... O senhor fala um pouco do ceticismo da população em relação à TV. E o que o senhor ouviu das pessoas? O que o senhor falava na cidade em relação a isso? O que era estranho para as pessoas? Era isso, né? Porque o investimento era muito alto, todo mundo achava que televisão ainda era alguma coisa realmente fora do comum, que o Maranhão não estava preparado para aquilo, né? Então, esse grupo Bacelar, que era o grupo que trouxe a televisão para cá, que foi um grande grupo empreendedor, né? Não se pensava nisso. Os Bacelar foram que desencadearam... Os Bacelar que desencadearam aqui numa série de atividades no ramo empresarial muito forte. Então, primeiro com a rádio, né? Primeiro com a rádio, a rádio difusora, que já foi algo também de extraordinário, porque ela mudou completamente o cenário das rádios locais. A programação dela era diferente. As pessoas que faziam parte da televisão, da rádio difusora também eram diferentes. Foi uma elite, praticamente, que o Bacelar chamou, que era o Raimundo naquela época, né? Ele que estava à frente desse empreendimento. Intelectuais, Lago Burnet, Bernardo Almeida, né? O Bacelar, todo esse pessoal fez parte exatamente da que começou na difusora, que naquela época funcionava ali atrás do Ferro de Gomar. E a televisão, ela começou ali no edifício João Goulart, né? Tanto que veio para cá o representante do... O ministro da Justiça, que na época do João Goulart era o... Abelardo Jurema, né? O governador era o Newton Belo ainda, né? E essa televisão começa realmente fazendo, operando milagres até aqui na cidade. Você já imaginou numa época daquela, você fazer rádio, fazer teatro em estúdio aqui? E isso aqui aconteceu, né? A gente tinha o nosso grande, uma pessoa inesquecível, que era o teatrólogo, né? Um homem de teatro, um homem de tudo aqui no Maranhão, que era o Reinaldo Farai, que conseguiu de fazer esse milagre aqui no Maranhão, de levar teatro para um estúdio de televisão no Maranhão. Agora, Benedito, você como homem das letras foi um apaixonado pela televisão, né? Registrou essa história. Sou ainda. Continua sendo? Continua sendo. A televisão, para mim, é uma coisa fascinante. É uma coisa que, se eu pudesse ficar 24 horas no ar vendo televisão, eu via, né? Porque, como o Stanilao Pontes Preto dizia alguma coisa, né? Ele definia a televisão como uma coisa fora do comum, de maluco. E até hoje, né? Se naquela época já era algo de extraordinário, não se imagina hoje com os recursos tecnológicos que se tem, que se opere, que faz milagres. Mas era isso, foi esse o ambiente, o clima que reinou em São Luís naquela época, né? Que era com a chegada da televisão. E que havia uma novela, né? Passava uma novela, né? Que chegava aqui, tudo vinha através do videotape, né? Porque você não tinha ainda esses mecanismos de... Transmissão de satélite. De hoje, né? Então, chegava aqui através do videotape. E a primeira novela que passou aqui, eu já me lembro, chamava Redenção, né? E essa novela foi um sucesso, porque tinha uma figura chamada de Dona Maroca, que era a pessoa linguaruda que fazia... Terminou até sendo um termo que todo mundo já... Marocá, né? Então, Marocá, vinha exatamente desse personagem. Era um termo bem maranhense, né? Também. Que fazia isso. Então, por aí vai. Era muito difícil, era uma época ainda muito difícil. O senhor lembra assim, hoje nós estamos na Camboa, né? A TV de Fissura tem sede na Camboa. O senhor falou que o início no João Goulart e na Praça Pedro II, né? Praça Pedro II. Praça Pedro II. Tudo acanhado ainda, os estúdios acanhados, né? O senhor chegou a frequentar a TV, assim, de olhar? Eu ia muito, né? Eu tinha maneira de gostar, sempre gostei de rádio, televisão, de comunicação, né? Nasci, acho que nasci já com essa estrela de coisa de comunicação. Então, eu ia muito, ia assistir às vezes muitos programas lá e tinha duas figuras aqui que eram muito importantes, que serviam de humoristas na televisão naquela época, que eram o Douglas e o Parafuso, né? Eles se caracterizavam exatamente de coisa, faziam programas humorísticos. Enfim, a televisão procurou fazer, imitar naquela época o que se fazia no Rio de Janeiro, mas de um modo bem acanhado, bem restrito, bem limitado. Eu vou pedir, a gente conversava ainda há pouco no Bastidores, eu vou pedir que o senhor apresente aí o seu colega de entrevista do lado. Porque o senhor me dizia que o Kim, o senhor conheceu o Kim como? Como é que era? Eu conheci o Kim aqui, na época que o Coelho Neto tinha um programa aqui de entrevista, de manhã. Bom dia, Maranhão. Bom dia, Maranhão. E eu via muito nesse programa. O Coelho me convidava demais para os programas. É, é verdade. E eu conheci o Kim aqui fazendo um papel decorativo. Ele sentado, enquanto o Coelho Neto sentado fazendo entrevista, e eu não sei por que carro d'água você ficava ali, numa mesa sentado, sem dar uma palavra, sem dar palpite nenhum, mas apenas plantado lá, fazendo um cenário. Kim? A verdade foi que o Coelho Neto tinha um pensamento de vanguarda. Ele tinha essa vantagem, esses devaneios. E ele resolveu assim, vou criar um bom dia dentro da redação. Foi a primeira Newsroom, aliás, da televisão maranhense. É o que é o Newsroom de hoje, aqueles cenários. Só que o Coelho Neto inventou, surgiu o computador. Aí ele conseguiu duas carcaças de computador. E disse, Kim, fica tu... Duas carcaças? É, não tinha nada dentro, era só a mesma capa. Só o monitor. É, o monitor e o... O teclado aqui. O teclado. E o Coelho me colocou, eu e o Zingar atrás. E disse, olha, vocês ficam, fazemos que aqui é a redação. E aqui e lá ele virava assim pra gente, entregando papel, como se estivesse dialogando, né? E a gente ficou aí sempre, todo dia, esse cenário. A gente era um cenário vivo. Então eu comecei como cenário vivo. Até que o dia o Coelho Neto não veio. E eu fui fazer o programa no lugar dele. Aí os Casani, o Paulo Giovanni, é dessa época também. Diziam assim, não, tu vai ter que fazer o bom dia. Dizem como, eu nunca fiz televisão, fiz rádio, nasci em rádio. Sou fundador da Esperança, tava lá no rádio. Não, tu vai ter que fazer hoje. Eu usava aquele cabelo, hoje não dá mais, mas eu tinha o estilo titãzinho, chororó. Tava na moda, o meu também era cabeludo. Faz tempo isso, hein? 92. Então, o cabelo. Faz, 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 faz. Faz tempo, né? É que eu só tenho, assim, o resto tudo é cabeludo. Só repetir, não sei o que foi. Amarrei o cabelo, coloquei por dentro do paletom e fiz o bom dia nessa situação. Então foi aí que nasceu a história. Então, o Newsroom, pra quem não sabe, nasceu com o Coelho Neto no Bom Dia Maranhão, aqui, há quase 20 anos. Aliás, o saudoso Coelho Neto foi pioneiro em outras questões ligadas ao jornalismo. Foi quem trouxe os primeiros congressos, né? De jornalismo pro Maranhão, né? Porque ele era muito impulsivo. Ele era pioneiro demais nessa época. Aliás, Etervaldo e Benedito, o Kim Lopes foi o meu chefe aqui na TV Difusora, quando tu fala de 92, como se fosse uma data muito distante. Não, o distante foi do cabelo. A banda é do distante. Não, esse é o meu chefe nessa época. Etervaldo, tá fora. Fui chefe dela, disse o Ari e o Júlio. E aí, eu fiz parte também da história aqui dessa televisão, porque eu participei de programas aqui também. Me lembro que tinha um programa aqui de Calouros, uma época que era Fernando Souza que comandava esse programa, né? Tinha uma banca de jurados também, né? Eu fazia parte desse juro e o Fernando é que comandava. Então, de cenário vivo, o Kim Lopes também chegou a ser... O Kim Lopes foi e chegou a ser diretor de jornalismo. Eu fui diretor... Eu fiz bandeira 2, eu fiz bandeira 2 por dois meses. Fala um pouco dessa tua trajetória aqui. Então, assim, eu vim da UFMA, 91. Vim fazer estágio curricular. Terminou o estágio em abril de 92. Nessa época, surge uma vaga. Aí, o Carlos Filipe, eu quero ficar aqui. É uma vaga de produtor. Antes era produtor, depois pauteiro. A gente era promovido assim. Aí, eu disse, aceitei. Fiquei. Aí, depois, eu comecei a interagir com jornalistas. Aí, fui chefe de reportagem. Fui repórter de rua. Depois, fiz bandeira 2. Depois, estive com o Zé Raimundo uma vida. Aí, com o Zé Raimundo, eu ganhei o gosto pela cultura. Aí, a gente se projeteia ao máximo em termos de imagem. Então, o Zé Raimundo hoje é um pai pra mim nessa questão do jornalismo, né? E me fez gostar muito da cultura. Então, até chegar a ser diretor de jornalismo, eu fui diretor mais de uma vez. Depois, eu estive no Poupa Ganha como apresentador, como diretor de marketing. Ou seja, são 27 anos somado a este ano de rádio e televisão. Embora não pareça, né? Com essa jovialidade toda, essa beleza que Deus me deu. Parece. Não parece. Foram 27 anos dentro. Mas eu vivi. Viu o momento da U-Matic, Beta Can, DV Can, até chegar no cartão. Ou seja, todas essas fases. Então, você quase junto com o professor Buzá inaugura a TV no Maranhão. Foi, mas eu conheci a história. O professor Reinaldo Farai me contava. Eu fui o último a entrevistar o Reinaldo Farai. Antes do falecimento. Eu fui o último a entrevistá-lo. A gente tinha uma amizade boa. Ele contava muitas histórias. Ou seja, a TV Difusora é a maior referência, entende-se, nessa área. Porque ela veio de vanguarda em todos os momentos. Então, assim, é muito importante ver vocês hoje comandando e lembrando essa história, Tervaldo. Porque ninguém lembra da minha história, do Zé, do professor, dessa turma toda. Alguém tem que lembrar essa história e contar para quem está nas faculdades atuais onde é que começa a comunicação. A gente não pode. Ninguém é perfeito, é claro. Mas tudo nasceu e você hoje tem essa vantagem. E é interessante a gente pensar, a partir dessa tua frase, a gente evoluiu em termos tecnológicos. A gente está com imagem em HD, nossas câmeras ficaram menores, os nossos instrumentos viraram cartõezinhos. Ainda sou do tempo da Betacan, que a Betacan era uma fita bem grande. O operador de VT que saía com uma grande mala do lado e que a gente colocava os salgadinhos, uns coquetéis para comer dentro do carro. A gente colocava dentro dessas malas. Então, a gente vem dessa época. Mas o fazer jornalístico e a apuração da notícia era uma grande preocupação nossa e a gente participou de grandes coberturas aí nesses anos 90, né? A gente vai dizer que eu sou da época de Raul Sérgio, professor, que nós somos, sabe por quê? Não vou dizer nada. Não existia celular, era só o telefone fixo. E a gente produziu o Bom Dia marcando para o telefone da casa do entrevistado. Ele quer ir para a casa dele, seis da manhã, olha, não esqueça o Bom Dia Baranhão. Eu disse, não, já estou, o cara acordava, já estou indo. E a gente fazia o off aonde? Dentro do carro, na caneta, no papelzinho. Então, está explicado, porque o professor Guzá chegou pontualmente no horário marcado para o programa, né? Diferente, né, professor Guzá? Diferente, né, professor Guzá? Pois é, pois é. Mas uma passagem sua e do Kim, que vocês lembram da Difusora, que foi interessante e foi importante. Eu ainda me lembro também que aqui na Difusora teve um programa pioneiro, não sei se a Ramuda deve se lembrar, do Gerd Flieger. Gerd e a mulher dele, a Lurdinha. Programa também de estúdio. Era como se fosse assim um ser de retalho. Porque eu tinha nessa época uma coluna política, que era a Roda Viva, que tinha uma influência muito grande na cidade. Então, eu sempre dava as notícias políticas, era setorizado, né? Tinha um colunismo social, não sei se era para o argentino. Não, acho que ainda não era ele, não. Mas era um programa também que teve uma certa duração aqui na Difusora. E ele fazia também ao vivo. Rapaz, naquela época eu não sei que conseguiam fazer esse programa ao vivo. Teve o programa da Genu Moraes também, né? Ela era uma vereadora, fazia um programa social também aqui na Difusora. Enfim, eu acho que foi um pioneirismo em todos os aspectos. A Difusora aqui inaugurou realmente uma fase de esplendor no meio de comunicação. Mas ninguém esquece o Minuto Apenas, que era um programa... Ah, isso aí ficou na história, né? ...de a Suora Espírita, que era a Bavaria de Jesus Carvalho. Era, era um minuto apenas, e todo mundo, né? Lembra desse momento, né? Lembra o mundo, era assim. Então, assim... Fim da tarde, né? De sábado. Seis da tarde, né? É, todos temos o mesmo carinho pela Difusora, porque a minha vida nasceu aqui praticamente, na hora de tudo. Ou seja, a dizer assim, tu tem a cara da Difusora. Tudo bem, a gente adquire, né? Essa questão toda. Mas, a gente disse o seguinte, deixamos um legado pra quem está vindo depois, né? Daqui a pouco viram outros e a história se faz, se repete. A gente só quer que essa história seja perpetuada. Como você viu o intervalo de hoje no Resenha, tá fazendo com a Cristiane. Isso é importante. Perpetuar essa história. Que agora você tem como guardar. No nosso tempo, nós não tínhamos quase como guardar nada. Então, se perdeu no tempo aí. Eu perdi. Queria só fazer uma pergunta pra vocês antes da gente encerrar esse bloco aqui. Tevó, me permite. Isso, claro. Vocês têm essa história, né? Na veia, né? Fizeram a história no jornalismo, na TV Difusora. Qual a crítica que vocês têm hoje em relação ao jornalismo que se faz hoje, mesmo com toda essa tecnologia? Não só aqui na TV Difusora, né? Mas na TV Maranhense. Que passo a gente precisa encontrar? Eu acho que nós estamos bem, avançamos bem, né? O que se faz hoje em matéria de jornalismo aqui no Maranhão, tá muito bem feito, entendeu? Eu não faço crítica nenhuma, não. Eu acho que a cobertura é muito boa, né? Os jornais são muito bons. Procuro retratar, refletir o que realmente acontece na cidade, né? Mas eu acho, eu considero altamente positivo essa evolução que nós tivemos aqui. Eu acho o seguinte, que nós melhoramos muito. Nós saímos de uma idade das pedras, estamos aqui vivendo o momento da tecnologia, né? Isso é importante. A gente só precisa ter mais cuidado e controle com essa tecnologia para não deixar ela nos envolver e a gente perder a essência do jornalismo. Mas eu acho que hoje nós só ganhamos. E a difusora está só ganhando com essa nova tecnologia. Então, qual a mensagem que eu deixo? É que todos usem o jornalismo e a tecnologia com a melhor ferramenta possível para apurar os fatos e a verdade. E que a gente nunca seja usado como um anteparo para propagar mentiras ou inverdades. Mas, já que a gente tem hoje o que? Um grande mote, que é o jornalismo opinativo, que não era tão frequente na minha época e hoje é. Por isso que eu digo que não existe jornalismo imparcial. Porque se você emite opinião, você deixa de ser, passa a ser, né? A definição de um lado. Então, o importante é isso. É não usar as ferramentas para, né? Propagar inverdades. Mas, quando você usa para falar a verdade, eu acho que o jornalismo só cresce. Eu só digo o seguinte, a gente só cresceu e só melhorou esse tempo todo. Hoje tem grandes nomes aí no jornalismo maranhense. Benedito Buzac, Lopes, muito obrigada pela participação de vocês aqui no resenha. Nesse resenha especial do aniversário de 54 anos da Difusora. Que aula de história, hein, intervalo? Maravilha. Cris, vamos a um rápido intervalo e na volta voltamos com mais dois jornalistas. A Adoberto Mello e a Adriana Vieira. Até já. Bom, intervalo do Lucas Cordeiro, nosso diretor, está dizendo que a gente tem que começar agora valendo mesmo. Parar de conversinha aqui no estúdio e começar valendo a história. Sério? É sério. Então, estamos de volta com o especial da TV Difusora, 54 anos. Neste bloco, eu continuo com a Cris aqui, amulado, minha diretora. E recebemos agora dois jornalistas. Do Bom Dia, né? A ex-presidente do Bom Dia, Adriana Vieira. Adriana, obrigado. Obrigada. Bem-vinda. E o atual apresentador, jornalista e radialista, Adalberto Mello. Adalberto. Obrigado também. Muito obrigado. Vamos aí. Contigo, vai. Bom, gente, eu estou me sentindo muito em casa com essas duas figuras aqui, né? São figuras com quem eu aprendi muito de vir. Dê Bom Dia também. É uma trajetória. Eu queria dar Bom Dia e recebê-los aqui porque eu também estou convidada. Você também foi do Bom Dia. Fui do Bom Dia como repórter, né? Foi. Do Bom Dia. E a gente, eu e a Adriana Vieira fizemos grandes coberturas aí pela TV Difusora, né? Vamos começar com a Adriana, né? Bora. Para contar um pouquinho dessa trajetória aqui pela TV Difusora. O que ficou mais nessa tua memória, Adriana, do Bom Dia, Maranhão? Cris, Bom Dia oficialmente, né? Dei tantos Bom Dias. Eu fui editora e apresentadora do Bom Dia na bancada com a Luísa Lina na época. E depois tive também um programa independente, o Video Arte, que já era um projeto de arte e cultura. Mas no Bom Dia, eu diria que foi uma grande escola. Era um programa que tinha uma característica política, mas também, pela falta de tecnologia da época, nós não tínhamos blogs, não tínhamos sites, né? Não existia internet. Nem essa história de ponto aqui também não tinha. Muito menos. Era a dália, o cartaz. Se alguém tivesse que passar alguma informação ao vivo mesmo, tinha que olhar, ter boa visão. Mas no Bom Dia, nós tínhamos a obrigação de informar a primeira notícia. Então abrimos a manhã do Maranhense, né? Do Estado, trazendo o que aconteceu na noite. Os desdopramentos também políticos, mas os acidentes, as greves, enfim, a vida da sociedade. Hoje, Adalberto faz isso, mas ele já não tem, eu acho, que o compromisso de dar o furo. Porque esse furo é dado pelo blog e pelo site. Só que na pressa desse furo, né, do jornalismo em tempo real, da rede social, do advento da internet de hoje, também não tem espaço para o questionamento, para o desdobramento, para a criticidade jornalística. Aí eu acho que o Adalberto hoje faz muito bem isso, né, tendo os especialistas e tal. Então assim, eu vibro com o Bom Dia porque mostra que essa fórmula de programa, ela não tem que acabar com a rede social. Ao contrário, nós temos mais espaço, porque a rede social, o site, o blog, dá o furo. Não tem por que brigar com isso. Que bom que dá o furo. Você hoje pode saber em primeira mão, né, de qualquer fato, através do Facebook, do Instagram, enfim, dos sites. A gente estava mais amarrado naquela questão do lead, né, o que, onde, como, por quê, né? Hoje a gente caminha para um jornalismo muito mais opinativo, né? Você acha que a gente tem feito isso bem aqui no Maranhão, na televisão maranhense? Sim e não. Eu acho que, como uma nova era, estamos aprendendo também com esse novo momento. Eu acho que há de se ter muita responsabilidade no opinativo. Hoje eu trabalho com assessoria de imprensa e eu vejo o quanto empresas sérias ou profissionais sérios sofrem, né, com uma simples menção irresponsável, por exemplo, numa crítica opinativa. Então você pode destruir o que está por trás daquela pessoa, daquela empresa, que levou anos para se consolidar, com um simples comentário, com um simples... Enfim, é uma informação não checada, que acontece muito hoje, né? Uma informação não apurada, né? Não checada, quer dizer... Ou às vezes nem é informação, é boato. Não é informação, é um boato, né? Um boato e eu dou aquilo como verdade, como um fato, né? É, eu vejo... E outro, todo mundo é fonte. No passado, na minha prática jornalística de Bom Dia, eu tinha as fontes oficiais. E hoje todo mundo é produtor de conteúdo também. Todo mundo é produtor, veículo e fonte ao mesmo tempo. Então isso mudou, é enlouquecedor, é muito bom porque dá agilidade. Eu acho que é um caminho sem volta. Não há de se ser romântico ou querer trabalhar no passado. Você tem que trabalhar com essa realidade, sim. Mas eu acho que você tem que ter mais responsabilidade no que se faz. E quem é também hoje esse novo ator, que é produtor, fonte... Tem que ter responsabilidade. Acho que qualquer coisa que se leve na comunicação tem que ter um porquê, um objetivo. E não apenas a comunicação pela comunicação, o ibope pelo ibope, que é o que se busca, né? Quantos likes eu tive, quantas postagens, quantos repliques... Mas eu acho que mais importante que isso é o que eu mudei com essa informação. A quem eu ajudei? Eu acho que esse é o ponto, né? E que o jornalismo também... Que é esse o papel do jornalismo, na verdade, né? Exatamente. É defender a sociedade, é ser uma voz em vez de todo o povo, né? Você tem uma passagem importante na difusora, entre tantas, né? Que foi a vinda do Papa João Paulo II ao Maranhão. Você pode lembrar um pouquinho como é que foi isso pra gente? Foi marcante, Devaldo. Eu diria, Cris também participou disso, né? Eu era, na época, editora e apresentadora do Bom Dia. E tivemos várias imagens como essa, né? Da cobertura da missa e tal. Mas uma semana antes, nós fizemos no Bom Dia Maranhão uma série onde nós mostrávamos todos os bastidores. As freiras que estavam preparando as hostas que foram usadas nessa missa. Mostramos como seria o local que o Papa iria se hospedar aqui, que foi o Seminário Santo Antônio, na época recém-reformado. Então, entramos no quarto do Papa, tivemos esse privilégio e mostramos em primeira mão pro telespectador da difusora onde ele iria dormir, um local sem luxo, com toque maranhense, tinha um santo feito por um artista local na época. Então, eu acho que essa humanização da visita do Papa foi a nossa contribuição na época. E na cobertura, já tinha tido o Bom Dia Maranhão na época que ele foi pra... Na chegada dele, foi um pouco depois, acho que umas 10 da manhã. E foi marcante, porque eu estava com todos os colegas de cobertura de emissoras, foi a oportunidade... Inclusive, uma correspondente do SBT também, né? Delis Ortiz, exato. Foi a chance da gente também, repórteres e apresentadores locais, trabalharmos lado a lado com grandes nomes do jornalismo. Delis Ortiz pelo SBT, que era a nossa colega aqui, que dividíamos equipe. E também tivemos Caco Barcelos da Globo, entre tantos outros. E com Delis Ortiz, eu tenho uma passagem kamikaze muito interessante. Ela tinha sido credenciada pra fazer a... Era um sorteio, né? E a Delis tinha tido esse privilégio de ser sorteada com a credencial pra equipe dela. Eram três pessoas, né? A repórter, o gravador, que era aquele gravador de uma tique, né? O operador de... Operador de VT. É, PJ, né? E também tínhamos um iluminador. Então, eram três pessoas, três crachás pra ir ao aeroporto. A equipe era bem maior naquela época. É. E fazerem ter acesso à última imagem do Papa, que era a despedida dele até entrar no avião. Só que ela me convidou pra ir junto e eu queria. Falei, Delis, eu não posso perder isso. Eu tenho que ir e tal. Ela falou assim, então vem comigo. Tu usas as minhas imagens e tu faz a tua passagem e tal. E tu entra no sanduíche. A gente fez um sanduíche humano. Delis, Adriana, os dois colegas e a gente entrou numa equipe de três. E foi emocionante. Eu acho que o jornalismo aqui sempre foi isso pra gente. Foi uma grande escola. Uma casa de oportunidades, onde as chefias, os colegas se confiavam, trabalhavam em equipe. Um ajudava o outro. A gente não tinha tecnologia, mas a gente tinha muita vontade de fazer. E eu acho que essa vontade, como esse episódio da Delis, quer dizer, não era uma falta de credencial que ia me impedir de fazer uma cobertura importante. Então eu acho que a criatividade nessa época agarra, eu acho que superava essa tecnologia. E é bom a gente lembrar, Etervaldo, Adriana, Adalberto, de pessoas que partilharam esse momento. Eu não sei exatamente qual fase, mas a gente tinha aqui Mônica Moreira Lima, a gente tinha Francisco Adler, Marcos Figueiredo como apresentador e que marcou história aí na apresentação dos nossos telejornais. Esbiguar, Tânia Araújo, né? São personalidades do jornalismo que fizeram história também aqui com a gente, né? Zé Raimundo Rodrigues, Flores Paulo Souza. Zé Raimundo Rodrigues, muita gente aí. Foi uma grande escola pra gente, né? Era inspirador pelos, ou até os que antecederam. Tivemos Reinaldo Farai. No início da... Reinaldo Farai era meu professor de balé, eu sempre o conheci como professor de balé. E quando fui estudar jornalismo, descobri que ele era um grande precursor da televisão, né? Na época que era teleteatro. Então eu acho que assim, a Difusora sempre foi uma casa de pioneirismo, de inovação. E eu espero que vida longa a Difusora, né? E que essa geração que chegue, se inspire, que ela não fique só baseada na tecnologia. Tecnologia ajuda e muito, mas o ser humano, a garra jornalística, o feeling, eu acho que é o que não tem. O pioneiro também foi um programa que você fez de entretenimento na TV, né? Sim, sim. Videoarte. Videoarte, né? Videoarte. Também foi o primeiro na TV Maranhense a tratar aquela temática, né? Fala um pouco disso pra gente. Foi. Eu comecei contribuindo com a casa com uma agenda cultural, que era em sextas-feiras. E era uma agenda como hoje todas as emissoras têm. A Difusora tem a sua, muito boa, até hoje. Mas sobravam muitas faltas que me mandavam. Então era a casa de show, o cantor que lançava o CD. E sempre o meio artístico local teve muita dificuldade de patrocínio. Então, assim, são pessoas que têm um talento maravilhoso em várias áreas. E às vezes na agenda cultural não cabia, era frustrante. E aí eu conversei com a direção na época, levei essa realidade, né? E virou uma ideia de programa, só que o desafio foi fazer no independente. Falou assim, olha, acho fantástico, mas a gente não tem como fazer. Se você vender, produzir, gravar, editar e apresentar... Era bem assim, né, Adriana? Era bem assim. E foi uma outra grande escola. Porque uma coisa é você fazer demandas jornalísticas, né? Ter uma pauta e cobrir. Outra é você viabilizar um programa. Então eu tive a parceria de Oscar Zani na época. Oscar Zani, que foi o nosso Hans Donner. Ele que criava os efeitos do programa também sem tecnologia. De tocar aí sua carequinha, né? Exatamente. Então era uma equipe, depois eu vi a Fecuri, apresentou o programa com a gente. Então tivemos assim, vários momentos do videoarte, mas sempre com um propósito. Era um programa sem fins lucrativos, onde a gente teve alguns bons patrocinadores que viabilizavam essa produção, mas a gente tinha uma missão. Para o artista, é o canal, é a voz que ele tem de graça para fazer coisas de qualidade. Então tivemos, por exemplo, Cláudio Pinheiro, um grande compositor e intérprete, fazendo um clipe de sua música sem precisar contratar uma produtora para isso. Então a difusora dava esse presente na época com o videoarte para o artista. Além das divulgações e entrevistas, né? Adalberto Mello. Bom dia, Adalberto. Obrigado. Bom dia, é um prazer estar aqui. Parabéns, que na quinta-feira, o encerramento do Bom Dia. O encerramento do Bom Dia, Cris, que ele saiu até uma cedo do estúdio, veio, veio, veio. Eu cruzei no corredor com ele e disse, cara, vem cá. Ele estava já aqui numa porta do estúdio, eu falei, entra aqui rapidão, eu vou bater um papo. Eu acho que ele estava quase chorando, tu não percebeu isso? Foi, foi. Emocionado. Uma engasgada ali. Engasgou. Você é chorão? Muito. E sempre foi assim. Mas a gente lida com pessoas, né? A gente trabalha com emoção, a gente leva todos os dias. Ainda que no jornalismo tenha essa peixa da formalidade, da seriedade, mas a gente lida com pessoas. E é impossível você, numa data, ao lembrar de tantas pessoas que passaram por essa emissora, um jornal que é o jornal que mais tempo está no ar no Maranhão, como Bom Dia, você não, não por mim, mas por toda a equipe, pelo que é o jornalismo, você acaba se emocionando. E a gente fez um jornal, encerrou o jornal nesse dia, a gente tem as imagens, inclusive, mostrando as pessoas que geralmente não estão na frente da câmera. Mas sem elas é impossível fazer o que a gente está fazendo aqui. Como agora, né? Os nossos colegas, cinegrafistas, auxiliares de estúdio, diretores de TV, sonoplásticas, existem um desafio maior porque é um trabalho coletivo. E essa coisa do trabalho coletivo, ela é extremamente importante, né? Porque viver em sociedade é isso, né? Viver coletivamente é compartilhar, é dividir. Aqui é como se fosse realmente uma família. Tem as brigas, né? Entre tapas e beijos a gente vai fazendo o programa, vai botando a programação no ar, mas é assim que funciona. A gente passa, às vezes, mais tempo aqui na empresa do que em casa com a nossa família, né? Então você acaba se emocionando, se envolvendo. Ali foi um momento que realmente, eu depois comentando com os colegas, não estava nada daquilo previsto, mas aquela emoção vem, você vai se envolvendo de tal forma que, enfim. Só que eu acho que ao mesmo tempo a gente tem um desafio de não fazer com que essa emoção ela deixe o telespectador desinformado, né? Então a gente é um misto disso. A gente tem que ao mesmo tempo... Mas é impossível, por exemplo, a gente falar em parcialidade, em seriedade, quando você vê uma criança passando fome, quando você vê verbas sendo, sabe, notícias de merenda escolar sendo desviadas, sabe? É impossível manter a imparcialidade diante de abusos contra direitos, sabe? De populações como os quilombolas, populações tradicionais como os indígenas. Não dá, intervou-se. Indignação aflora, né? A gente aprende na faculdade uma coisa, mas aqui não dá para ser assim. E essas questões elas vão sendo desveladas, né? Vão sendo cada vez mais mostradas, porque a televisão vai chegando mesmo, né? A imagem vai chegando e vai trazendo essas questões à tona, né? E isso pede esse jornalismo mais opinativo que a gente conversava com a Adriana. E a responsabilidade também de fazer esse jornalismo opinativo no momento em que a gente vive aí muito a construção de verdades, né? E a gente vive nessa era aí da pós-verdade, né? É, e mais ainda a responsabilidade do jornalista nesse momento, né? Porque a gente, agora a própria eleição americana, e recentemente, falando sobre as tal das fake news, né? Então, assim, quanto se divulga de informação completamente equivocada, não estruturada, sem ser checada... Falsa mesmo, né? E quantas pessoas acreditam nessas falsas informações, né? Então, mais do que no profissional de comunicação, ele é exigido. Não é que, ah, o jornalismo morreu, acabou, não. Pelo contrário, isso nos exige mais ainda essa vitalidade. De voltar, inclusive, aquilo que falava Cláudio Abramo, dos grandes jornalistas que esse país teve, de que o jornalismo é um exercício diário da ética, né? É todo dia, é toda hora, né? É como o Bernardo Cuncini que falava que o jornalismo não é profissão, é missão. Então, assim, a gente precisa resgatar isso. E, Cristiane, Tevaldo, Adriana, uma coisa que me preocupa hoje é que, às vezes, a forma tem ganho mais destaque do que o conteúdo. A informalidade está falando mais alto do que o valor informativo. Então, acho que a gente precisa resgatar esse jornalismo feito de informação. Onde que está a informação? Vamos lá, vamos atrás. Gente, eu tenho muito essa preocupação agora, aqui na TV Difusora, né? Na atividade agora... Na direção de jornalismo. Na direção de jornalismo. Justamente, às vezes, chamar a redação... Opa, vamos com calma, gente. A gente está vindo aí de grandes coberturas, né? E, infelizmente, coberturas muito violentas, né? E que você precisa apurar muita informação. E, às vezes, no afã de você querer chegar, querer cobrir, querer já mostrar, jogar no Facebook, nas redes sociais, vamos transmitir ao vivo, vamos fazer isso, vamos fazer... Gente, calma. Vamos respirar e vamos organizar essa história para a gente dar uma informação com responsabilidade. Porque, no afã dessa tecnologia à mão da gente, às vezes a gente atropela pessoas, inclusive. Não é isso? E eu queria te perguntar, Dalberto, nessa vivência agora da Difusora, né? A primeira vez que você está na casa, né? Você já é a terceira vez, né? Que coberturas aí que marcou aí essa tua... Uma passagem, lembra? Uma passagem, lembra? Tem muita coisa, assim. Uma coisa que marcou a história do jornalismo maranhense, não só da Difusora, foi aquela notícia lamentável que a Difusora deu em primeira mão do acidente do VLS em Alcântara, né? Foi um acidente trágico. A emissora foi a primeira a dar a notícia. A Reuters, que é uma agência que tem uma estrutura enorme, assim, grandiosa, deu 15, 20 minutos depois da Difusora. E eu lembro que quando a gente foi dar esse flash, a gente não deu tempo de maquiar, não deu tempo de botar o TP lá, o textozinho arrumado, mas a gente tinha que dar informação. Então, eu liguei para a base, falei com um oficial de baixa patente naquela hora e eu não perguntei a ele se aconteceu um acidente aí, uma explosão. A gente tinha uma informação da fonte. Quando eu falei com esse oficial, eu disse quais são as providências que estão sendo tomadas em relação ao incêndio, à explosão e joguei. Quando eu joguei, ele disse, olha, todas as providências estão sendo tomadas. Então, a partir daquele momento, aquela frase, ele confirmou o fato. Ninguém tinha confirmado. Havia um boato de que tinha uma fumaça, alguma coisa já aconteceu em Alcântara. Mas a Difusora deu a informação. Então, a gente checou e já correu da redação para o estúdio para dar a informação. É interessante que, na época, o cinegografista que estava no estúdio dizia assim, vocês têm certeza que isso aconteceu? Porque ninguém falou sobre isso. Exatamente porque ninguém falou, a gente vai falar. Então, o jornalismo tem isso. Então, esse foi o marco. Saiu divulgado na revista Imprensa e tudo. A primeira emissora a dar essa informação para o mundo inteiro, infelizmente, lamentável. Deixa eu fazer uma parte. Esse exemplo mostra que tecnologia não é tudo. Ele não tinha tecnologia, mas era um repórter experiente, com furo, com paro. Tinha uma fonte confiável. E soube até estimular essa fonte a falar o que precisava ser falado. Então, isso é profissionalismo, isso é jornalismo na veia. Eu gostaria que as novas gerações tivessem esse exemplo. É apaixonante fazer jornalismo, tem que ser. Então, eu acho que com todos os problemas que se tem, enfim, as dificuldades que não mudam, o jornalismo está ficando cada vez mais acelerado, mas eu acho que a gente tem que vir para a redação ou para a equipe externa com essa paixão que a Adalberto teve. Ele queria apurar. Nessa apuração, ele soube fazer a pergunta. Isso não é tecnologia. Isso é paixão, isso é estudo, é experiência. E outro fato marcante foi o dia que houve aqui no bairro da Cambon, a operação da polícia, já esse ano, né? E aí, 5 horas da manhã, o horário que a gente chega aqui, não tinha... os cinegrafistas estavam chegando, a nossa equipe estava chegando para pegar câmera e tudo, não tinha. Então, quando eu desci do carro que vem deixar a gente aqui na emissora, eu já desci com o celular filmando. Então, assim, as primeiras imagens de lá, nós fizemos, até porque foi aqui ao lado, mas, assim, o celular era a alternativa que a gente tinha. E o celular, durante um tempo, a gente ficou lá até ser rendido por uma equipe, né, que chegou já com câmeras, enfim, para fazer essa cobertura. E a gente falou ao vivo de lá, abriu o programa. Nesse dia, depois, eu fui rever as imagens, descobri agora, eu não sabia, que eu entrei no ar falando no celular. Quando cortaram para eu entrar no ar, eu falei, tá, então vai nessa informação. Bom dia, está começando. Então, assim, pegou realmente... O programa foi tão quente que pegou a gente ali distraído no celular, falando com o repórter, falando com alguém antes de entrar no ar, né? E aí que eu falo que a forma não pode se sobrepor ao conteúdo, né? Assim, ah, o programa foi horrível porque você entrou no ar falando no celular. Não, mas a informação equivale, né? Bom, não tem... O nosso diretor aqui está dizendo que a gente não tem mais uma hora para conversar com essas pessoas. A gente gostaria muito, né, Intervaldo? E eu queria agradecer muito a Adriana Vieira, né, de reencontrá-la e saber que a gente teve essa história junto e tem, continua tendo, né, essa história. Está guardado no coração, na memória. Exatamente, é muito lindo, né, viver essa memória, né, e agradecer ao Adalberto Melo que está aqui com a gente, né, compartilhando todos os dias a história do jornalismo no Maranhão. Parabéns à Difusora e ao Resenha por existir, e Tevaldo por nos trazer também esse conteúdo tão legal. Adalberto, parabéns. Obrigadaço. Cris, a gente vai a um intervalo rapidíssimo. Pois é, vamos lá. Tem mais gente por aí, né? E na volta tem mais dois convidadas. Eu tenho uma jovem repórter da TV Difusora, Jayce Gomes, e junto com a Jayce um monstro, um papa, uma lenda do jornalismo Maranhense. Quem é, quem é, quem é? José Armando Rodrigues. Até já. Até já. De volta com o Especial TV Difusora, 54 anos. Desta vez, nesse último bloco, nós recebemos o jornalista José Raimundo Rodrigues. Zé, obrigado. Mais conhecido como Zé Raimundo. E a repórter Jayce Gomes. Jayce, muito obrigado. Cris, são seus convidados. Bom, a gente começa com aquele abraço da moda, é isso, Zé? Um grande abraço, com um beijo de cariça. Marca do cordão. Marca de Zé Raimundo Rodrigues, meu mestre, meu aluno também, né? Eu queria fazer a correção. Um grande companheiro. Eu que sou aluno da mestra Cristiane Moraes. Olha, eu na sala de aula, me inspirava nesse rapaz. E aí, depois de muito tempo, na instituição de ensino superior, quando eu estou lá, a aula adentra José Raimundo Rodrigues. E a professora tremia nas bases. A senhora me intimidava. Como que eu ia dar aula com uma pessoa dessa, né? Mas me ensinava, porque eu aprendi muita coisa teórica, porque eu só conhecia a prática. Aí eu agradeci a senhora e a outros mestres que... Mas é, você ensinou a Cristiane a fazer TV ao vivo? Porque assim, o primeiro ao vivo na TV Difusora... O primeiro ao vivo da TV Maranhense, quem deu na TV Difusora, eu fui eu. Isso. Isso em 1985. Eleição de Tancredo Neves e José Sarney. Aí foi uma recepção do Jardim Europu, que foi reportagem para o Jornal Nacional. Mas no Bom Dia Brasil, apresentado pelo Sérgio Monfort na época, ele precisou ter as praças afiliadas dentro do telejornal da Globo. E nós não tínhamos caminhão de externo. Então, qual era a fórmula? Um cabo de áudio e um cabo de vídeo. Chulíber, Antônio Carlos Chulíber na época, grande parceiro, viabilizou isso, puxando dois cabos da Embratel para a Praça de Eudoro. Passando pelo antigo Rosa Castro, por ali, usando o posteamento da Semar. Com dois cabos de áudio e vídeo, nós fizemos o teste e conseguimos entrar ao vivo no Bom Dia Brasil da Globo, no dia da eleição de Tancredo, de Sarney. E o flash saiu normal. Vamos ver um trechinho desse, tristeza desse material? de janeiro de 1985. Nós temos a primeira transmissão ao vivo, sem link, sem nada, que houve prioridade porque era a capital onde tinha o vice-presidente. E nós entramos ao vivo, beleza, fomos muito bem elogiados porque a gente não tinha condições técnicas para fazer, de outra forma que não fosse essa a utilização de um cabo de áudio de um cabo de vídeo. O vice-presidente eleito José Sarney saiu daqui do aeroporto de Irrigal carregado nos braços do povo de Maranhão. Maravilha, Cris. Olha bem, aí, nessa reportagem, o Sarney já tinha sido eleito vice-presidente. O flash que nós estamos nos referindo é o da eleição, da eleição, sim, da escolha da eleição indireta que aconteceu... No colégio eleitoral no Congresso. No colégio eleitoral. Exatamente. Que deu uma confusão danada aqui no Maranhão com invasão da Polícia Federal na Assembleia antiga, na Assembleia na Rua do Egito, que nós fizemos a cobertura e que a Assembleia foi invadida por delegados federais com rifle na mão e companhia. E as imagens que nós fizemos na época na TV Difusora foram imagens usadas pelo filme Direta Já foi feito o filme e eles vieram buscar na Difusora a matéria-prima para jogar nesse filme. Foi a grande projeção nacional que a TV Difusora teve na época. Zé Hermano, você falava Maranhão TV, programa mais antigo da televisão. 34 anos. 34 anos. Aí depois que vem o Bom Dia Maranhão. Depois que eu criei o Bom Dia dois anos depois. Por quê? Porque na grade da programação da TV Globo a gente, da Difusora como afiliada da Globo só tínhamos direito ao Jornal das Sete na época, antes do Jornal Nacional. Eu fui promovido a diretor de jornalismo aqui, passei oito anos nessa função e fui fazer mais de dez cursos intensivos na Globo para poder chegar e ter condição de fazer as reportagens nacionais. e então lá nós conseguimos e lutamos porque outras afiliadas tinham espaço do meio-dia. Nós não tínhamos aqui, só tínhamos o Jornal das Sete em 82, 82 precisamente. Conseguimos um espaço na cabeça de rede que era a Rede Globo para criar, para ter direito de meia hora num espaço de meio-dia. Aí que nasceu primeiramente o São Luís TV e depois o Maranhão TV. Dois anos depois, nós requisitamos um maior espaço na programação local. As afiliadas todas da Rede Globo. Em reunião, nós fizemos mais de dez cursos na Globo. Nessas reuniões, na época, a diretora-geral de jornalismo da Globo era a Alice Maria, que hoje está na Globo News. e falamos com ela que achamos que tem direito até mais um espaço. Aí ela cedeu o espaço da manhã. Mais meia hora na manhã que nós criamos o Bom Dia Maranhão. Era Bom Dia Maranhão, Bom Dia Ceará, Bom Dia Rio de Janeiro, Bom Dia São Paulo. Todas as afiliadas requeriram esse horário. E a Globo abriu para fazer um Bom Dia estadual em cada afiliado. Assim nasceu o Bom Dia Maranhão. da TV Difusora, o Bom Dia Maranhão continuou na TV Difusora. Aí o Bom Dia Maranhão permaneceu na troca de sinal, que foi em 91. Aliás, a Difusora com a Mirante. A Globo foi para a Mirante e o SBT veio da Mirante para a Difusora. Mas aí continuou o nome Bom Dia Maranhão. Não mexeram, mas mexeram em outros nomes. Por exemplo, o jornal da Baixada, que foi o que eu comecei em 78. depois se transformou em jornal da integração. E com esse nome de jornal da integração desapareceu. Foi criado outro telejornalismo. Com a minha reta de saída foi criado outro telejornalismo. E depois o programa da Meio Dia, que era o São Luís TV, virou o Maranhão TV. E assim as alterações foram acontecendo. Zé, do seu lado a gente tem a nova geração do jornalismo maranhense. Muito bela por sinal. Muito obrigada. Muito talentosa. Jeice Gomes, Cris. Jeice é uma das queridas aqui do jornalismo, extremamente competente. Ontem a gente saiu daqui quase nove horas da noite fazendo aí, editando uma matéria feita por ela no interior do Estado, que deve ir ao ar nos próximos dias. E é uma daquelas profissionais a exemplo do nosso tempo que a gente necessita na redação, que faz com firmeza o seu trabalho, que acompanha, que vai para a edição. Então essa é Jeice Gomes. Ela é especialista em uma coisa aí. É especialista quando falamos sobre língua brasileira de sinais. É com ela mesmo. É isso, Jeice? Pode fazer uma reportagem só? Pode. Já fez. Já fez. Aqui na TV eu fiz duas matérias inclusivas. A primeira foi no ano passado, no Dia do Surdo. E esse ano a matéria veio na verdade como uma surpresa. A gente chegou num projeto que estava acontecendo na praia, que era o Inclusive Praia. Lá todo o atendimento era... Foi exatamente isso. A gente está vendo aí as imagens. Tudo lá era inclusivo para qualquer tipo de necessidade ou limitação. E a minha matéria não ia ser inclusiva. Então a gente convidou o intérprete que estava lá para colocar a legenda em toda a matéria. E deu certo. ficou muito bom. A gente ficou muito feliz com o resultado. E o trechinho, Jason? Inclusive praia é um espaço de lazer para pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência. O projeto é pioneiro no país, pois atende as mais diversas necessidades. As atividades e a estrutura do espaço foram elaboradas para que todos possam aproveitar a praia juntos. Maravilha. E olha Zé, essa mocinha toda bonitinha aí com seus cabelos com cachinhos na ponta também enfrenta matérias aí, né? A gente fez a cobertura aqui do lado, né? De toda a confusão que houve aqui no Residencial Cambô e a Jeice Gomes chegou no começo da manhã lá já e entrou e foi fazendo. Fez material para a rede, né? Então ela não tem medo desses desafios, não tem medo de polícia como se diz e nem de bandido também. É verdade. Nesse dia eu cheguei na TV seis horas e ia para o MA10, para o portal. Só que lá fora estava aquela confusão, uma operação de uma amplitude que a gente nunca tinha visto aqui do lado e aí não teve jeito, né? Peguei o microfone chamei o cinegrafista e fui para lá. Aí a gente entrou ao vivo para o Bandeira se eu não me engano a gente fez duas entradas ao vivo para o Bandeira 2 com toda a cúpula de segurança foi uma coisa muito interessante porque a gente conseguiu reunir várias pessoas responsáveis cada um pelo seu segmento polícia civil polícia militar ao vivo só numa entrevista só e explanar toda aquela situação e depois a gente fez a matéria que foi veiculada em rede nacional então foi muito bom. E é interessante falar a respeito dessa cobertura porque a gente tinha que ter todo um cuidado com a comunidade do Residencial Cambô lá moram famílias pessoas de bem no nosso entorno na nossa vizinhança no nosso entorno e essa operação era feita lá dentro então tinha crianças famílias e essa preocupação da gente com essas pessoas e diferenciar exatamente e mostrar para a sociedade que ali existem famílias que existem idosos existem crianças que fazem parte dessa comunidade que é a nossa comunidade também da TV Difusora. Inclusive muitos moradores elogiaram essa operação porque foi uma operação que foi muito cautelosa os policiais eles tinham realmente mandado de busca e apreensão para entrar nos apartamentos claro que algumas ocorrências isoladas mas no geral a própria população elogiou bastante essa operação. Agora falando em casos de violência e rebeliões essa cena toda que a gente continua infelizmente acompanhando o Zé Raimundo também acompanhou muito rebeliões em Pedrinhos tem uma estradazinha eu acho que a parte mais social digamos assim que a TV Difusora teve a oportunidade de demonstrar foi na época do drama das enchentes do Maranhão as enchentes de 85 que é considerado o maior drama das enchentes do Maranhão desabrigou mais de 450 mil pessoas em mais de 40 municípios do Maranhão a história infelizmente não registra isso mas eu tenho registrado e era muito difícil naquela época a Difusora atingir o interior era tudo feito através de repetição torres de repetição da Embratel então você tinha uma torre de repetição em Pedreiras uma em Pinheiro uma em Imperatriz outra em Caxias através de repetição de sinais você alcançava essas cidades então nós fizemos mais de 300 reportagens para a TV Globo todos os telejornais do Bom Dia Brasil ao Jornal da Globo Bom Dia Brasil Globo Esporte Jornal Hoje Jornal Nacional Globo Esporte Globo Rural Fantástico Globo Fantástico então isso levou a condição de afiliada que a Difusora tinha na época da Globo de ser parte de um grupo em que era pedida para você fazer era pedido para você fazer a reportagem estava o assunto às vezes eles ligavam para mim José Armando o que é que tem aí no Maranhão uma coisa sugere uma pauta aí o que é que pode se fazer qual a reportagem que pode ser feita nós estamos precisando para o Jornal Hoje para o Jornal Nacional para o Jornal da Globo e eu sugeria aí eles eles diziam faz ou não faz lógico que o peso maior era São Paulo Rio Grande do Sul um dos estados mais adiantados mas o Maranhão entrava quase que semanalmente em rede nacional e era uma luta para você mandar essa reportagem eu acho que o Paulo Giovanni que está ali deve ter acompanhado esse período Loro Popes pessoal que a gente tinha que carregar um VO 5850 para Embratel daqui da Difusora ia de carro chegar lá você tinha que subir os degraus da escadaria da Embratel para gerar o sinal para a Rede Globo no Rio e esse sinal ia por repetição Fortaleza São Paulo Rio Grande do Sul Santa Catarina até chegar na Globo não é como é hoje você manda por Facebook pelo WhatsApp internet rapidinho veio para ficar Zé Gês ela imaginou que ela viesse para cá dividir comigo esse sofá hoje e ficar contando historinha provocando brincando se divertindo mas este ano a Difusora fez uma série vai aprontar sobre mães a Cristiane na segunda passagem que é a Difusora ela é repórter chefe de reportagem agora nossa diretora ela produziu uma dessas matérias especiais sobre mães e Cris uma mãe maravilhosa que é Cris está no ar uma matéria sua está na nossa também nossa homenagem a você e nosso a gente a gente terminou o programa chorando né fica à vontade que é um rei eita nossa não é só um não dois histórias de vida muito parecidas histórias de luta dos profissionais de saúde e das mãezinhas aqui na UTI neonatal histórias de vida muito parecidas com a minha eu também fui mãe canguru aqui em 2005 aprendi a exercer um amor sem medidas e também a reconhecer a importância do método canguru estar aqui foi uma volta ao passado talvez necessária Maria Luisa nasceu com 1,1 kg e chegou a 820 gramas nos deixou com quase dois anos de vida e foi uma brava guerreira nossa é isso é muita emoção 54 anos essa história foi a primeira vez que eu voltei na UTI neonatal depois de toda passagem foi fazendo essa matéria para série esse ano aqui na TV Difusora Zé muitíssimo obrigado prazer estar aqui hoje Geice obrigado a gente se vê aqui nos corredores na matéria das reportagens fazer matéria para o resenha vamos agendar isso aí Cristiane mais uma vez muito obrigado Cris você já fez uma reportagem especial para o resenha com o Silvão Silvão grande abraço a gente fica por aqui nosso especial TV Difusora 54 anos fica por aqui mas em encerrar eu quero parabenizar todos os profissionais que fizeram e continuam fazendo a história desta emissora que é a mais antiga no Maranhão eu volto no próximo sábado a partir das 9 horas da manhã fique a seguir com o programa Nordeste Mais até lá ok , Templo